RPG Mestre dos Magos lhes apresenta... a guarda. Eles tinham que entregá-lo em segurança, não importava como. Aquele baú representava a honra de todos os seus semelhantes, e mais que tudo, a honra desses três aventureiros. Mas, claro, que isso não seria nada fácil. Seus perseguidores eram os Gorknar, uma tribo de estranhas criaturas semelhantes a grandes trolls que não perdoavam aqueles que invadiam seus domínios. O barulho longínquo fez os três anões se arrepiarem dos pés à cabeça. O barulho se repetiu várias e várias vezes, até que eles entendessem. Eram passos. Os pequeninos se entreolharam rapidamente e fizeram acordo em meio ao silêncio do pânico, saltando o mais rápido possível para dentro da floresta. O restante de um tronco apodrecido foi tudo o que eles encontraram para se esconder, antes que a criatura surgisse. Tão grande quanto assustadora, o medo e o pânico dos anões cresceram, e tudo o que eles podiam fazer era apertar o cabo de suas armas e orar aos deuses para aquela criatura os deixasse em paz. Foi aí que os passos cessaram, dando lugar a um barulho semelhante ao ronco. Clonk tomou coragem o suficiente e espiou seu perseguidor. Era enorme, maior do que qualquer coisa já vista pelos povos da montanha nevada. Em uma das mãos, carregava uma clave de madeira maciça, e na outra, através de longas correntes oxidadas, trazia dois javalis que provaram ser a origem dos roncos. Eles cheiravam alguma coisa. Clonk estreitou os olhos. Era o elmo de Bjorn. Antes que ele pudesse se virar e avisar seus companheiros, a enorme clava atingiu o tronco apodrecido e a transformou em pedaços, não atingindo Bjorn por pouco. O monstro soltou os javalis, que investiram furiosos como duas bestas para cima dos projetivos. Tiros abriu o crânio de um com o machado, manchando suas roupas de sangue. Ele era o melhor guerreiro entre eles, imperdoável com seu machado de batalha duplo, mas inconsequente como uma criança. Clonk só teve tempo para prendir sua faca e arremessar no peito de outro javali, fazendo a criatura guinchar e se contorcer estranhamente conforme o sangue jorrava de sua ferida. O gigante rodopiou a clave e mutou. Os pássaros próximos saltaram ao ar como uma única e barulhenta nuvem negra. O espírito de todos os ali presentes tinham algo em comum. Todos estavam prontos para morrer em nome de sua honra. Tiros brandiam o machado e atacou o gigante, que revidava igualmente. A batalha se estendeu por um longo tempo, mas não tão longo quanto o tempo que duraria o sono dos anões. Curtam e compartilham para receber os melhores vídeos dessas províncias. Espero que vocês tenham gostado. Sabem, eu fico imaginando o que tinha dentro daquele baú. Coelho, coelho. Legenda Adriana Zanotto